Meu Deus, acerta o tiro, tia. Jeito de boss, véi. Vamos porque eu sou corajoso, mas... Me ajuda aqui. Nossa! Meu Deus! Essa mara. Acharam que não ia ter no biteste do control. Acharam errado, otários. Assiste aí. E aí, no Baialda, bem-vindos ao Noob Channel. Eu sou o Lobo. E a Epic Games é uma mãe, cara. E uma mãe rica. A Epic Games, na última quinta-feira, acabou de começar o giveaway de Control. Um jogo do ano passado, do final, agosto ou setembro do ano passado. Que não veio aqui pro canal, porque a gente tinha comprado alguma coisa no mesmo mês. E a gente tava sem grana pra trazer. Mas que agora a gente traz, porque a Epic Games acabou de dar. Se você ainda não pegou, corre lá na Epic Games Store. Vai até essa quinta só. O giveaway. É jogo novo. E eu já peguei minha cópia. Vamos pro jogo pra conhecer. E aí, vai ter. E aí, vai ter. Isso vai ser estranho do que o jeito. Não pode ser ajudado. Você me chamou. Então, aqui eu estou. eu sei que eu te deixei algumas vezes eu estou sempre feliz de ouvir de você é só que essa intro parece música da Adele né velho daqui a pouco começa um quarto com um pôster na parede pôster do Led Zeppelin por favor olha pro pôster e acha que aquilo é o mundo todo o pôster legal e a paisagem alguém famoso sala uma prisão e a imagem é diferente para cada um de nós o cara está meio suado um carinha uma pirâmide e o o cara se matou velho estão mentindo pra gente estamos mentindo pra nós gente está começando a ficar confuso muito maior e muito mais estranho um prédio um faxineiro um símbolozinho esquisito quem alguma coisa esteja detrás do pôster rapaz beleza cara o gráfico não está feio não viu legalzinho federal bureau of control tá então o negócio acontece no FBI mas eles não podem usar FBI provavelmente então estamos aqui FBC Fenerbahçe beleza galera só pra explicar já fazer a primeira crítica ao jogo por que é que o jogo está em widescreen e vocês estão vendo só essa partezinha com o wallpaper vazando em cima e embaixo da tela pelo seguinte cara esse jogo ele não se dá muito bem com o modo janela numa resolução diferente da do seu monitor o meu monitor é ultrawide eu tento jogar em 1080p pra gravar pra vocês e o jogo fica bugando e esticando a tela pra caber em ultrawide tá então é por isso que eu desisti de brigar com ele eu estou jogando em ultrawide mesmo gravando em ultrawide tá aparecendo com essas bordinhas aí foi mal galera é assim que vai ser então vambora cheguei no birô birosca estamos aqui tá tem um monte de coisa pra pegar ali eu não sei se eu quero pegar peguei parece ser só colecionáveis adoro pegar colecionáveis mas não no vídeo demora muito aqui tem um parece um pesquisador tá escrito embaixo pesquisa casper darlin temos um faxineiro nosso birô trabalhando os caras não põem o nome do faxineiro e põe o cara de costas velho na foto parabéns e esse aqui diretor zachariah trench ok ali é de onde eu vim provavelmente banheiro porque tem que ter e vambora apartamento federal de controle estavam se escondendo onde dava pra todo mundo ver são as salas do birô tá tudo apagado a porta tá super aberta e não tem ninguém dentro né mano aí rola toda essa bagunça ali na sala e ninguém entende porquê isso aqui é o diretor achei alguém já tô com medo bora trabalho de faxineiro não assistente de faxineiro elevador 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 porque lá você vai trabalhar pra mim digo que eu te mandei se não te contratam não sei o que é isso galera caramba o cara me xingou de 500 os nomes beleza gente tá já já começou estranho que eu tenho certeza que eu vim desse lado e agora esse lado tá todo coisado vocês viram né olha lá a foto do cara mano eu vim de lá tá eu já já achei estranho o prédio muda de formato agora a recepção é pra esse lado ai que coisa vambora elevador e aí subiu a cela e o pôster 11 anos a primeira vez que vi a lenda o pôster ela é meio esquisita né se pendura de volta na parede me ajuda ela tá pedindo ajuda pra mim Courtney Hope eu tenho a impressão que ela fala com alguém na cabeça dela ou é ela mesma tipo uma dupla personalidade ou ela tá falando com a gente sei lá que cena bonita gente lembrando que a trilha não é a original do jogo eu não uso a trilha original do jogo por conta de não arriscar tomar copyright essas coisas tá galera vocês viram no mapa lá né a sala se movendo control é galera começou te confundi você sabe o que tá na minha cabeça meu irmãozinho Dylan o bob a galera do bureau levou o irmãozinho dela velho há 17 anos atrás o cara já é um adúltero se ele estiver vivo central executivo e tem um alguém atirou aqui velho escritório do diretor cara o diretor apagou de se pipocar se a si mesmo com essa arma tem alguma coisa lá fora como é que ela sabe que tem alguma coisa lá fora pega a arma pega a arma pega a arma estamos transmitindo da pirâmide do outro só o diretor pode brandir a arma espada lacuna intencional sua candidatura será processada candidatura eventos de mundo alterado caramba só o diretor pode vincular a arma de serviço e viver ou morrer esse é o seu ritual desafio tudo é ambíguo que o conselho fala se separaram eita onde eu estou ok chiclete polaroid todas as nenhuma das anteriores aqui eu pulo eu posso como a casa do prisão que você ocupa ok tem que prestar mais atenção nos pulos ah pulei corpo a corpo no V sério que eu preciso do V para dar porrada os jogos estão de trollagem ultimamente né cara controle a arma barra a casa caramba velho é muito ambíguo o que os caras falam e na verdade eles estão murmurando não é nenhum idioma que pelo menos que eu consiga reconhecer ok temos uma arma atirar a arma de serviço eu como sempre péssimo de mira é por isso que eu não jogo CS ué cara deveria 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 de uma CS tá regenera munição automaticamente provavelmente eu não tenho um botão de reload então né estão vendo né gente mano tem muito cara de Resident Evil porque você dá 50 tiros e o cara não morre tá ligado tipo zumbis do Resident aquele cara tinha uma 12 velho aparentemente acabou esse bagulho no chão elementos de saúde provavelmente porque tá escrito ali então vamos aí você nós carregar a arma você eu carregar a arma e eles me carregam parabéns diretora ok virei diretora algo se aproxima essa ameaça um ataque dever de diretor manter o biro seguro hum então a gente tem que proteger o biro ouvi é o cara como é que você sabe que é o cara morto era só ruído e eu entendi cada palavra e a arma a arma tá respirando fica se mexendo mano muito esquisito muito esquisito muito esquisito então vamos lá o bagulho tá muito silent silent hill barra stranger things barra qualquer outra coisa meu Deus afogado não pode deixar isso acontecer na folgada não pode deixar isso acontecer na folgada o que é isso eu vou ter no mal eu não sei se eu sei se isso é normal cara e e e aquilo foi terror os carinha tão vivo eu não sei se isso é vivo nossa olha o headshot mano o headshot derrubou o cara muito bom tá aqui eu preciso de level 1 ali de clearance eu não sei o que é clearance prossega mais o departamento central executiva assuntos executivos tá acho que eu tenho que dar a volta ali né provavelmente hotline linha segura de comunicação meu Deus foi meu Deus acerta o tiro tia vocês estão ligados que eu não vou durar muito nesse jogo né nossa nossa sou muito bom parece que quando aquela aura vermelha some os inimigos acabam ó luz vermelha luz vermelha ruído que tentou me invadir antes jeito de boss velho vamos porque eu sou corajoso mas ixi olha lá esse cara é mais rápido e mais ai 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 recarega recarega ai 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 tio para vermelha olha a minha vida precisa limpar os pontos de controle inimigo corrupto bandido é político purifique o ponto de controle olha lá mano que isso jovem eu consertei a sala só de pomão no chão velho eu sou um jedi não é possível tá me ouvindo tô ouvindo tô ouvindo tô ouvindo do lado do apartamento você ainda está sã olha só aparentemente tem alguém de boa ela não mentiu a nova diretora como é que ela sabe que eu sou a nova diretora eu já achei estranho cara essa mina eu peguei uma arma do chão e de repente eu sou a nova diretora e todo mundo sabe fai 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 me chesse ok jesse eu sou a emily cadê a emily emídeo emídeo essa força hostilha essa ris isso funciona? emídeo emídeo para infiltrar o bairro sem nenhuma apreensão e assim meu nome é oficial o ris tipo o som do gás que você está em todo loto parece que se 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 o caramba sim você tá o vídeo tem que render fiel termina de falar logo a menina sabe de tudo velho disse para purificar o ponto de controle pela porta da frente caramba que mulher direta ainda não é não é tão direto a gente pode tentar tia bora 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 posso fazer isso agora por favor que o vídeo precisa render emily pop emipope o que será que aconteceu com essa mulher velho vamos sentar junto cara alguém tem duas pessoas no corpo dessa mulher velho não é possível vamos lá vamos lá eu tenho que tentar salvar essa pessoa e salvei vai ganhar vai perder vai ganhar vai perder o que é isso o que é isso e ele só mil e e olha o pesca é o que é isso? é isso eu vou dizer por que eu estou aqui se eu vou arriscar o que é isso? o que é isso? é isso e é meteu a cara não é? e isso faz isso Darlene é um cientista? Eu não lembro e o diretor Trench saberia. Trench, o fantasma ou o fantasma. Ele mencionou algo que chamava a hotline. Linha direta. É outro objeto de poder, como a arma, um teléfono de banho, uma linha direta de comunicação entre o diretor e o board. Talvez ele possa falar com você um pouco mais claramente atravesei. Ué? Depois da sala de correspondência. Legal. Vambora. Posso ir agora? Esse é o departamento do Tomasi. Ele é o diretor de comunicação. Eu não acho que ele tinha um HRA. Ele meio que fez um ponto de não usar uma antes. Tenha um cuidado. Ok. Podemos ir agora. Me chamaram de diretora. Isso não é eu. Isso não é o que eu sou. Eu não faço tipo diretora nem de líder. Eu sei. É porque o jogo é sobre você. Outros motivos. Eu estava procurando respostas, mas eu não posso entendê-las. Eu não estou procurando provas. Isso já é isso. Mais do que o suficiente. Não importa o que eles me disseram em todos esses anos, eu sei que é real. Eu não imaginei isso. Tem a ver com o incidente que aconteceu com ela há algum tempo atrás, aparentemente. O que me preocupa é que eu finalmente encontrei. Só para ver o Hiss destruir tudo. Ok. Então a gente tem que achar esse tefeloninho aí. Repara que o tefeloninho não tem os dígitos para você de escala. Ok. Então vamos embora para onde a gente tem que ir. Vamos ver. Vamos ver com o Tibra. Eu vou escalar alguém para cá. Ah, lá embaixo. A arma já apareceu na minha mão. Vocês viram, né? Para entrar aqui ele tem que ter algum tipo de acesso. Tem um cara morto aqui, velho. Não sei se eu quero pôr a cara. Olha lá, tem uns maluquinhos meio zoados ali, tá vendo? Eu vou ter que entrar, né? Mais cedo ou mais cedo. Na face. Oi. Os caras não perguntam muita coisa não, né, velho? Os caras meio... Poucas ideias. Os caras já chegam atirando. Ó, luz vermelha. O nego vai atirar na gente. E a gente ganha alguns recursos aqui, ó. Memória da casa. Então não é por ali por enquanto. Pelo menos agora não é por ali. 4 tirinhos. Deu. Mano, meu tiro devo buscar. Isso não é ruim, não. Perceberam que meu tiro, ele não é só dano, não. Ele dá um certo CC para a gente. Esse excelente. Esse excelente. Onde eu tenho que ir? Provavelmente pela direita. Aqui. Ei, meu Deus. Mano... O cenário assim, ele é bem assustador, cara. Ele faz a gente se sentir realmente num lugar perigoso. Eu gostei da ambientação do jogo. Um. Olha lá. Um. Ué, nesse cara tem... Tipo um escudo. Olha lá. Matei. Tem mais... Tem mais... Eu tô pensando... Como que é a inteligência artificial do jogo? Eles vão tentar me flanquear? Aparentemente não. Morreu mais um. E eu ganho uma moedinha, parece, cara. Algum tipo de moeda do jogo, tá vendo? Mano, eu dei dois tiros do lado da cara do maluco. Ah lá, tem mais um ali, velho. Pronto. Faleceu. Mod de arma. Bom, a gente ganha alguns mods. Deve ser bem útil, né? Quando você tá trabalhando com... Personagem... Mulher... Do sexo feminino. E... Cadê? Vai, velho. Ah, eu sabia. Por isso que eu não queria subir... Do nada, assim. Nossa, tem muito cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, os caras não tem muita paciência pra me esperar subir, não. Vocês viram, né? Bora. Uh! Ó, o R muda o lado da mira. O que... É bem útil pra gente. Podemos entrar aqui. Podemos entrar aqui. Tem uma TV Lisão aqui. Bom, chacalaca. Purificamos mais um ambiente. Muito legal esse efeito, velho. Muito legal mesmo. Tipo, a realidade tá distorcida. Aí você vai lá e mete a mão no chão. E a realidade não está mais distorcida. Banheiro. O que que temos aqui? Meu Deus. Caramba, o cara levou na cara, velho. Tem alguém jogando coisas ali. Ai, ai. Ele tá jogando em mim também. Vocês viram, né? Ok. Não é por aqui. Tem que atravessar aqui, velho. Ai, 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 ai. Passei. Tem uma galeria ali por cima. Vamos por cima. Eu quero ver o que que tem ali. O que que é aquilo? Eu não consigo ver. Ai, 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 ai. Ai, eu vou pra cima. Peguei, peguei, peguei. É um disquete. Ok. O disquete bomba nuclear pode ser vinculado para obter a remissar telecinese. Ok. Onde, jovem? Como se fosse mudar de canal. São eles mesmos mexendo os pauzinhos. Segure e... O quê? Hum... Nossa, eu gostei disso. Olha isso, velho! Eu sou oficialmente um Jedi. Ela é uma Jedi, hein? jogou e agora oi oi E aí eu sei que eu posso matar os caras com é eu posso Mano, eu adorei isso É que eu tenho pouca energia ali, ó Cara, você gasta um tipo de estamina Tá vendo? Mas, pô, muito legal Ah lá, véi Nossa, eu vou matar geral com isso aqui Faleceu Está intocada em nosso plano astral, base secreta Você deve parar e silenciar ele, diretora Ah, então os caras que estão mexendo com a gente aqui Provavelmente não são os que estão causando ruído, cara Porque eles querem que eu pare o ruído O disquete agora está vinculado em drag O antagonista está buscando o plano astral Eu tenho Nossa, chegou os inimigos Me ajuda aqui Nossa Cês viram o tanto Do tanto Do tanto De armadura que eu tirei Numa Jediizada Que eu... Opa Numa Jediizada que eu dei nos caras Vamos Jediizar de novo Chega aí Nossa Jediizar de novo Quem mais? Eu acertei alguém ainda Na Jediizada Tá, a ideia não era Explodir Mano, olha a armadura Que eu tiro, velho A porrada é muito Forte quando você tá Jedi Beleza, agora nós somos Jedi Nossa E... Nossa, limpou assim fácil Hum Sala de correspondência Era onde eu tinha que ir pra Fazer o que eu tenho que fazer Então vamos Qual o ruído Windows A sala de correspondência Pra lá Que tem aqui Tem que entrar um curioso, né Ah Itens Ué Eu não peguei o item Agora eu peguei Reforço de precisão Ah, pro próstito Vamos ver os itens, né Materiais Abastecimento Modos de arma Reforço Eficiência de recarregar Aumenta a velocidade De recarregamento E esse reforço de precisão Deve aumentar A precisão Obviamente Eu vou por isso aqui Nela Eu não Não dá pra pôr mais Aparentemente Modos pessoais Recuperação de saúde Por coleta de elementos Aumenta a minha recuperação De vida Eu acho isso Recursos Missões condicionadas Beleza Vamos embora Tô recuperando mais vida E tô mais Matão Provavelmente Tá É aqui que tem que entrar Mas tem que ter cartão Talvez tem uma Achei O cara se mexeu Vocês viram que o cara se mexeu Eu não tô louco Vamos conquistar o ponto aqui Eu acho que eu consertei a sala Mailroom É O cartão era esse mesmo Meu Deus Essa amara Senhora Ótimo saber Que você pode voar Tio 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 Eu preciso de vida Beleza, peguei vida Mano, ele dá muita porra Ah lá, velho Meu amígdalas Vem cá Nossa Não morreu, morreu Preciso de vida Peguei vida Cadê o fantasminha? Casper Alguém atirando em mim Faleceu Faleceu Cadê, tio? Ai Odei você Você não é um cara legal Para achar em mim, enfim Não vê que eu tô ocupado? Não posso brincar com você agora Nossa, não para de vir os malucos aqui, velho Eu preciso Ai Tudo bem que tem um lado bom, né? Esses caras vindo Eu consigo regenerar minha vida Para enfrentar o Casper Que aliás, cadê o Casper Casper Ai, gente Fica vendo os malucos lá Boa Boa Nossa, eu jogo muito Cadê o Casper? Ele está fugindo? Ele está fugindo Samara Volta aqui, Samara Tá, ele fugiu naquele negócio esquisitão É, eu também tenho esse feeling De he'll be back Eu acho que a sala é lá Onde ele entrou, velho Vamos lá ver Hotline Chamber Será que é aqui? Não confio Não confio Tirar o banco Uhul Caramba, destrói tudo no rolê, velho Isso está com cara de Câmara de linha direta, velho Tá aí o Casino Ocean View Lógica de sonho Fio do interruptor A porta marcada com a piramide negra Por que eu tenho a impressão de que isso É útil, isso que ele falou Não tem Chão ali pra eu atravessar, mano Pra aquela salinha Ó, notice Cataliz Catalizador A luz A lei dos três Se aplica Ritual A gente precisa Ancorar um motel Ou até As suas frequências pessoais Caramba, que complicado Tá, e aqui não dá pra ir Aí Regra dos três Seria que eu tenho que puxar três vezes Ela não pode abrir Aqui tem uma pirâmide Ali tem uma pirâmide pra cima Mas essa pirâmide É a pirâmide Branca Provavelmente eu tenho que ir Vamos ver Tá Abriu uma porta Nada Abriu outra porta Nada Abriu outra porta Opa Lá vem o Chaves Regra do três Você tem que apertar três vezes o negocinho E abrimos Outro interruptor Ó, o quadro É tipo eu indo na câmera ali Regra dos três Rá É isso Mais um desafio São tipo tutoriais Esses desafios Aparentemente Caramba Tem uns bagulho tremendo ali Vixe O bichinho tá vindo pra cá Então não é vindo pra cá O bichinho tá vindo pra cá Não é vindo pra cá Cadê o bichinho? Bichinho? Não parece que eu tô destruindo o bichinho Parece que o bichinho tá ficando mais forte deixa ele ir pra lá parece que eu vi o Teflon ali parabéns diretora pode entrar em contato conosco através da linha direta do menu é um objeto de poder plano astral e o conselho interessante ué um diretor needs a team my management team these people know the secrets of the bureau as well as I do some even better Darling Tomasi Salvador Marshal Marshal Chefe de operações Não gosta de confiar nos outros Tá, o cara vai ficar falando Esse monte de reflexão Ih, velho Tô passando mal Bom, galera Acho que deu pra entender mais ou menos O que é esse rolê, né Então vamos lá, galera Impressões, o que que é o jogo Pelo que eu entendi Você pega uma pistolinha E sai enfrentando um monte de zumbi Tipo Resident Evil A diferença é que esses zumbis Atiram em você também Então é tipo um Resident Evil, mas você só enfrenta o Nemesis Tá, da parte de jogabilidade É mais ou menos isso Aí a gente tem a história que eu achei bem interessante Né, pelo começo que vocês viram aí Eu gosto desse tipo de paranormalidade e tal De plano astral, essas coisas Você tá dentro do birô Eu não sei com quem que ela fala ainda Se tiver quebrando a quarta parede Eu acho super interessante E, né, se ele tá falando com o player Seria bem legal Gráfico Tá bacana Lógico, não é? Um super gráfico Vocês viram que é um gráfico Sei lá, qualidade de Play 3 Mas o gráfico Tá bonito O jogo tá bem feito Tirando Aquela crítica que eu fiz no começo do jogo Por conta do Gente Nem todo mundo joga full screen O galera da Remedy Tem que Tem que otimizar o jogo Pra rodar em janela Tá Mas o jogo Parece que tá bacana, galera E Tá de grátis Eu Não sei, cara Se valeria a pena Comprar ele Hoje Tá Mas, pô A Epic tá dando, velho Vai lá, baixa Tira suas próprias Póprias Conclusões Se você Quer Comentar o que você achou do jogo Quer discordar de mim Quer concordar comigo Deixe seu comentário aí embaixo Ou cola no Discord Do GMT Game Pra gente falar do jogo junto Se eu tiver com o tempo livre Eu vou jogar esse jogo O jogo é bem interessante Mas a gente tá focado No Biomuted Como vocês sabem Então eu não tenho certeza Tancrilo, galera Se vocês gostaram do vídeo Larga aquele like Pra ajudar a gente Muito obrigado Por assistir, galera Aquele abraço Bom jogo E tchau Etonio 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 Os